Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou lavar a porta, janela, vitro, vou jogar água aqui, preciso de uma faxina geral, tá bem suja, aí eu vou estar mostrando pra vocês, ó, tem a ver, tá bem suja aqui, ó. Dá pra vocês ver, ó, como tá sujo. Tá bem poeirado, então, precisa ser jogado água, então eu vou lavar. Ó, como tá bem sujo, ó, ainda como a gente tá mexendo em construção, fica muito poeirado, é muito pó. Aí tem que jogar água, né? Aí eu gosto de estar usando pra me lavar as coisas aqui, eu gosto de estar colocando detergente neutro e vinagre, aqui, ó. Ó, eu sempre gosto de estar utilizando esses potes de sorvete, então aqui já tem água, aí eu vou colocar vinagre e detergente neutro, fica muito bom. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gente, não repare aí pro lado de fora que tá sem rebocar, só foi chapiscado, né? O pedreiro só chapiscou e pra esse ano a gente não vai mais mexer, né? A gente vai deixar o reboco pro ano que vem. Tá chegando já natal, ano novo, então a gente preferiu deixar pro ano que vem pra terminar. E tem vídeo, né? E tem vídeo, né? Onde eu mostro um pouco, né? Onde eu mostro um pouco, né? Da reforma pro lado de fora da casa, né? Por dentro a gente já terminou, aí falta a parte de fora, né? Como vocês vê, ó, não foi chapiscado nem tudo a parede, só foi um pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lá em cima já lavei como vocês viu, tá lavado. Aí eu já vim aqui embaixo lavar essa porta aqui da cozinha e o vitro da sala. Aí quando eu disse que a água vai escorrendo, secando, aí eu já tô lavando aqui. Aí depois eu finalizo com aquele produtinho que eu já tenho vídeo aí no canal. Aquela misturinha que eu faço com lustramóveis e álcool. Aí depois eu finalizo com aquele produtinho. Tá bom? Agora eu vou lavar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto